Dos céus com glória surgirá a celestial cidade, cidade santa onde Deus conosco estará. Naquele reino eterno a paz, o amor superto, louvor e glória ao Senhor daremos um fervor. Jamais devemos vacilar nas tentações e provas, não nos cansemos de lutar, orando sem cessar. Por Cristo, nossa glória, queremos a vitória, então veremos o resplendor do reino do Senhor. Jesus foi perto e voltará, glorioso e omnipotente, nas nuvens nos acolherá.